Beleza aí pessoal? Seja bem-vindo aqui ao canal do C701 Hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse rapazinho aqui ó Búfalo 6,5 Galera, ele não quer pegar, ele tá sem força A compressão tá baixa O cliente tá me falando aqui que Foi trocado os segmentos dele E ele, depois disso aí, ele ficou ruim pra pegar e sem força Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte Antes da gente iniciar aqui a desmontagem Queria convidar você a se inscrever no canal Deixar seu like Ativar o sino Pra quando a gente postar um vídeo novo Você receber aí, beleza? O que a gente vai iniciar aqui agora? A gente vai... A gente vai tirar aqui o carburador Tá? Mas primeiro Pra não ficar um vídeo muito comprido Eu vou tirar aqui o carburador, vou tirar o toque fora Abrir essa tampa aí já que eu volto aí Bom pessoal, o cliente falou pra mim Que esse motor foi trocado em segmentos, tá? Ele prestou e aí o motor apresentou o problema com outra pessoa E aquela pessoa foi fazer o serviço por conta própria Tá? Então o que que acontece aí? Aí eu não sei dizer o que que ele fez Eu só tô aqui Ele falou que abriu aqui o cárter aqui do lado Aí eu não sei se... Como é que tá a situação da válvula Ele disse que ele ficou ruim pra pegar E ficou sem força Quando pega Não dá muito Resultado aí Beleza? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que desmontar aqui Provavelmente eu vou tirar esse cabeçote, ó Já viu o negocinho que a junta tá rompindo Só pra vocês verem aqui como é que funciona Às vezes os caras vão mexer nas coisas Pessoal E não se atenta bem Ó a folga que essa válvula tem aí, ó Certo? Ó o tamanho da folga, ó A válvula, ela tem uma folga É... Eu não sei se a medida dela é a 30 Certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o cabeçote Vou tirar o cabrador e tirar o cabeçote fora Pra gente dar uma olhadinha nessas válvulas aqui Eu vou torcer que seja só As válvulas aqui Beleza, pessoal? Já já eu volto Mostrando pra vocês Bom, pessoal A gente já tirou o cabeçote Ó Vai ter que dar uma lixadinha aqui A junta estragou, ó E aí o rapaz só colocou Nem botou silicone Nem fez o... Não fez nada Só colocou outra junta aí, ó A gente agora vai O cliente tá querendo pescar A gente vai dar uma lixadinha aqui, ó E vai dar uma olhadinha nessas válvulas Beleza? A gente vai ver se elas estão vedando 100% Pra poder... Aí eu já mostro pra vocês ela limpinha aqui E vou dizer como foi que eu fiz aí Bom, pessoal A gente aqui agora vai, ó A gente tirou aqui o... A válvula Ó, suou O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aquele teste, ó A gente vai botar o combustível Pra ver se ela tá vazando, ó Ó Vazou não Suou, mas não vazou Agora vamos ver a outra aqui, ó A de admissão Botar mais aqui Ó Certo? Então é o seguinte O que que acontece? A gente já deu uma lixadinha aqui Ó, a gente vai lixar aqui Passar um silicone Porque ele já colocou a junta no lugar Tá? Ó, essa junta aqui é nova Mas só que ele Não fez a vedação Por isso que ele tava sem compressão E tá difícil pra pegar Beleza? Pessoal, que eu não for inscrito aí no canal Convido você a se inscrever Deixar o like Bom, e lembrando aí também Que Quero mandar um aluzão Pra A minha capital aqui São Luís do Maranhão A gente tá tendo Alguns inscritos de lá também Tá? É É bacana Esses dias a gente tava conversando Lá em São Luís Com o Seu Cazins Que o Marcos Ele lixei com moto E agora ele tá Agora ele tá Tá migrando, né? Pra parte roçadeira Motosserra Pra essa parte aí Beleza? Então aqui, galera Aqui é o seguinte Você pode dizer assim Ah, o certo é lavar Tudo direitinho, galera Ó, a gente já tá ficando aí, ó Eu vou explicar uma coisa pra vocês aí A minha oficina aqui É o seguinte Eu procuro ajeitar meus clientes De toda maneira De toda maneira que você imaginar Se o cliente chegar pra mim E disser assim Rapaz, eu Eu quero fazer assim Desse jeito Meu dinheiro tá pouco A gente vai lá e Faz Ó, eu quero aí Tudo no grau Daquele talento Tá desse jeito Troque tudo que precisar Eu quero é o motor Faça a mesma coisa também A gente coloca O que o cliente quiser Que a gente coloca Aqui o cliente tá Praticamente ele tá aqui Ele foi comprar umas peças Ele foi comprar A mangueirinha do tanque E a junta Da tampa de válvula E a gente tem que Tem que ajudar o cliente também, tá? Não pode Só querer ganhar e tal Isso aqui vai ficar de qualidade Beleza? A gente tem que ir resolvendo A diferença que eu vou mostrar Pra vocês agora aí Já tá limpinha aí Beleza? A gente vai agora Passar o silicone Passar o silicone aqui Pra colocar junto no lugar Beleza? Aí eu já mostro pra vocês A regulagem As pecinhas novas aí, ó Beleza? Já já eu mostro Pra adiantar aqui no caso Isso aqui não tem segredo não, galera A gente vai passar só o silicone Colocar junto no lugar Aí eu mostro pra vocês Eu apertando ali O restante da montagem Pronto, pessoal, ó Foi passado o silicone Já tem silicone aqui Silicone Eu gosto de usar aquele silicone de junta Que a gente chama de junta líquida Nesse silicone comum, tá? Tá, vamos lá Agora a gente vai botar aqui E vai dar um aperto no cabeçote aí, tá? Bora lá E outro detalhe Se você... Se você... Quando for regular as aulas Você tem que ter... É... Como é que eu vou dizer pra vocês? Um pouquinho de paciência E... Deixa eu explicar E noção Porque o que mais acontece? Às vezes o cara Regula a válvula aí De qualquer jeito e tal E as válvulas não ficam bacanas Eu gosto de... A medida que eu coloco aqui, galera É uma serrinha Já me questionaram Por que que eu não compro Um jogo de lâmina e tal Mas não... Pra mim é... É muito pouco Porque eu uso Mas tá beleza Não tem... Não questiona aí quem... Quem tem seu jogo de lâmina não, tá? Mas vamos lá A gente vai... Agora eu vou fazer o seguinte A gente vai arrochar em cruz aqui, ó Deixa eu arrochar direitinho aqui, ó Pra você ver aí Pronto, pessoal Agora a gente vai apertar aqui, ó Uma peixinha aqui Outra peixinha aqui também, ó Já me questionaram também Por que que eu não uso um torquímetro? Galera, se a gente Que é pequeno O nosso movimento Não paga Tudo isso, tá? Não paga Você vai dar um aperto, ó Quando você ver que pesou Você só dá aquele Finalzinho e pronto Porque Um toque entre Quatrocento, quinhentos reais Ou até mais Se você tiver um movimento Bacana Se você tiver uma condição Beleza Ó, nunca esqueça De colocar a trava A trava fica aqui, ó Mostra onde é aí, ó Essa daqui É a do escape Tem a trava E a da admissão Não tem a trava, tá? Só que a trava É o próprio pratozinho lá Beleza? A gente vai colocar a vareta Ó, como é que é fácil Colocar a vareta Deixa eu botar aqui Mais perto pra vocês verem aí Ó Vai colocar aqui, ó Desceu até lá embaixo A gente vai colocar a outra também Pronto Desceu até lá embaixo E agora O que é que você vai fazer? Não precisa se preocupar com o tempo não Você vai apertar aqui, ó E esse dedinho Você vai empurrar a vareta Pra debaixo, ó Ó, a vareta tá normal Pronto Já foi, ó A vareta tá presa aqui, ó Mesma coisa A gente vai fazer desse lado aqui, ó Empurra, pronto Aí a gente vai fazer o que aqui, galera? A gente vai puxar, ó Como eu já sei Ela entrou no tempo Ah, Luiz, mas eu não sei Como é que eu vou saber Que a máquina tá no tempo? Vou mostrar pra vocês agora Deixa eu pegar aqui, ó Sim, é que eu tava explicando Às vezes A gente é questionado Por que que não compra a ferramenta tal Ferramenta, não sei Se eu fosse comprar, galera Todas as ferramentas Originais De tudo que eu trabalho Eu vou passar o resto da minha vida Trabalhando só pra comprar ferramenta Se eu tiver que comprar um teste Pra testar induzido de furadeira Que é caríssimo Pra testar induzido É um aparelho chamado Tatu É mais de dois mil reais E aí a gente não acha Então a gente vai trabalhando Conforme a gente pode Tá? Conforme a gente tem noção Eu não vou sacrificar E meter os pés em trás É legal, é legal Eu queria ter Claro Ora, quem é que não quer ter uma oficina Bacaninha aí? Oficina montada Toda originalzinha Agora aqui, galera A gente vai descobrir o tempo aqui O seguinte, ó Pra você que não tem muita Noção Que tá iniciando Na área Ou que conserta Seus próprios Equipamentos Você vai colocar Uma furadeira Uma chave de fenda Tá? E você vai puxar aqui, ó Vou mexer aqui Que é melhor Ó Ele desceu Subiu, ó Subiu, ó Opa Olha o bagunço aqui hoje Deixa eu pegar aqui Isso aqui Ó A chave desceu, ó Você pode ver que ela sobe Que ela... Ó, subiu Bem que é o tempo Bom, galera Voltando aqui, ó Presta atenção que a chave, ó A chave vai descer, ó Descer Eu vou rodar Vou voltar, ó Ó Aqui é o tempo dela Eu mexo aqui, ó Meu braço aqui, ó Eu mexo E ela tá parando Agora Ela tá com um barulhozinho aqui dentro Eu vou já descobrir o que é que é Enquanto isso Pronto Botei no tempo A gente vai Ó A válvula tá presa Vai descobrir por que que ela tá presa aqui agora Não tô gostando muito dessa ideia Dela tá... Dela tá desse jeito aqui, não Olha, as coisas aqui Já vem mexida E... É complicado Aí quando vem O cara já traz na hora de... De sair pra ir... Pra ir fazer a viagem E pescar E a gente fica sem espaço Pra trabalhar Beleza Mas enquanto isso A gente vai A gente vai olhando aqui Direitinho Complicado, viu Mecânica é... Eu gosto demais Mas tem hora que... Deixa a gente, ó Pronto É o tempo aqui Você trava pra 14 E aperta com a 10 Não roda a parte de baixo Só a trava, viu Porque se você rodar Ela vai... Ou ela vai fogar Ou ela vai apertar Vou funcionar ele aqui agora Pra ver se ele vai dar o grog aí Ó Bacana Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar a vela Vou dar um grogzinho Nelinho aí Pra ver se ele vai funcionar Se ele funcionar no grog Aí tá bacana aí Aí a gente vai só botar o carburador Fazer a substituição aqui da mangueira E aproveitar e trocar logo esse tanque Beleza? Vou botar o cachimbo Deixa eu ajeitar aqui Lembrando aí, galera Que esses cachimbos aqui A maioria deles são rosqueados Tem gente que não sabe Mas quase todos os cachimbos Quase todos Nem todos Nem todos Mas alguns são rosqueados aí Beleza? Certo? Eu vou ajeitar esse cachimbo aqui Ó, galera Agora a gente vai colocar o grog aqui Não dá nem sinal O que a gente vai ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que abrir a lateral aqui E agora, Luísa Vai ser o jeito de abrir a lateral Desmontar aquela lateral Mexer nesse motor inteiro Mas eu vou Pra me agilizar Eu vou tirar logo esse tanque aqui Vou tirar esse tanque E saber se botaram ele Fora do tempo aí, tá? Porque Às vezes a pessoa tira aqui a lateral Não se atenta que ele pode ter Se deixar um dente a mais Um dente a menos Ele Ele fica desse jeito aqui Às vezes sem compressão Fica ruim Pegar aqui a chave E se chegar a pegar, galera Ele fica pipocando Fica sem força Bora lá, né? Tá pra cá A gente vai deitar ele aqui, ó Epa Tá derramando o óleo Ele tem muito óleo aqui dentro, hein? Deixa eu ver como é que eu vou fazer Vai ser obrigado eu tirar esse óleo Com isso Já já que eu volto aqui, galera Vou tirar o óleo Pronto, galera Eu botei ele na posição aqui, ó Tirei o óleo Agora a gente vai Vai abrir a tampa aqui do cárter Pra gente ver Se colocaram no tempo Ou então saber o que foi que Que aconteceu aí, ó Pois é, pessoal Quem não for inscrito aí no canal Convido você a se inscrever Deixar o like Lembrando aí que essa junta aqui O cliente colocou Ela é nova, tá? É uma junta nova Motorzinho da bufo Seis e meio Esse estilo aqui, galera Você aplica ao sete Ao cinco e meio Ó Ele tá jogando fumaça pra dentro Vai, galera Fumaçando aqui, ó Beleza? Mostrar uma Mostrar uma coisa pra vocês aqui, galera Ó Vocês tão vendo esse pontinho aqui, ó A gente vai rodar aqui agora Pra ver se ele vai casar com o outro aqui, ó Até que ele deu certo aqui, tá? Agora a gente ficou sem entender Por que que ele tá doido Deixa eu botar ele aqui no tempo Pra não ver o negócio É, galera Aqui O negócio tá sinistro aí, tá? Ó o balancinho aqui, ó Ó o dois pontinho aí Ele pode dar a volta todo demais Ele casa no mesmo lugarzinho, tá? Então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai A gente vai ter que Como ele trocou esses anéis Eu não sei como foi que ele fez É É que eu sempre falo pra vocês A mecânica Às vezes A gente Às vezes o cliente Tenta fazer em casa Não consegue Aí quando se aperreia Aí traz pro mecânico Aí às vezes Já fizeram tanta coisa Diferente lá E o mecânico Não consegue mais resolver Porque sai caro Não é que Você não possa mexer Você pode Você tem direito O produto é seu O boto é seu Tá? A gente tá aqui justamente Passando essas dicas Pra quem tem noção Mexer com mais É Com mais certeza Do que tá fazendo Do que vai fazer Certo? Pra você não ficar perdido Beleza? Agora vamos Dar um apertozinho aqui Dá aquele mesmo processo Em X, em cruz Aqui Aqui Pronto Beleza Agora o motorzinho aqui Eu vou lhe dizer Viu? Vai dar dor de cabeça Vai dar dor de cabeça Galera Vou botar ele Nessa posição aqui Pra ver o que é que ele vai Vai dizer aí Eu vou só tentar Botar ele aqui Dar um grote nele Sem botar óleo Porque se for preciso Abrir o cárter novamente Aí não precisa tirar óleo O que ele vai ficar Bora lá Olha Já quer dar um sinal É galera É Tô mostrando esse vídeo Pra você aqui Porque é o seguinte Às vezes Nem sempre A gente consegue aí não Tá? Mas aqui é o seguinte Eu vou fazer Eu vou passar pro cliente Como eles trocaram Os segmentos Eu vou ter que desmontar Esse motor por inteiro Mas primeiro eu vou trocar Essa vela bem aqui Vou colocar um aqui Pra gente poder fazer o teste Outra vela na verdade Né? Ó Tá queimando pra dentro Galera Eu nunca tinha visto isso não Ele tá botando a fumaça Pra dentro Tem vela aqui não Corrente na verdade Não é vela não É corrente Vamos lá Vamos testar Deu uma correntezinha aqui agora Deixa eu ver se ele vai dar algum Sinal de vira aí Que é a vela dele Original Vou só encostar ela Vamos dar um famoso Vamos dar um famoso grod Aqui é complicado Complicado Ó Não dá pressão Não Esse aqui Bom galera Aqui é o seguinte Eu tenho que guardar O cliente chegar Tá? Eu vou passar pra ele o seguinte Que vai ter que desmontar Esse motor inteiro Tirar Pistão fora Saber O que foi que realmente aconteceu aí Entendeu? Porque Não tá certo Eu tô suspeitando Esse segmento aqui Se ele tiver botado O segmento errado Não tem jeito aí Só posso desmontar Se o meu cliente autorizar Beleza? Bom pessoal Quem não for inscrito aqui no canal Convido você a se inscrever Deixar o like Ativar o sininho aí E esse aqui Foi o vídeo de hoje aí Ó Não deu certo Nem sempre a gente ganha Tá? E Vou ver o que que eu resolvo aqui Se eu for Se o cliente quiser Que eu desmonte ele por inteiro Aí eu faço outro vídeo Mostrando pra vocês Aqui se não A gente vai despachar Porque Não compensa Às vezes a gente ter dor de cabeça Perder tempo Sendo que uma coisa Pode ser resolvida Rapidamente Beleza? Valeu pessoal Até os próximos vídeos aí Valeu Fui